Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo. Hoje vamos aqui de novo de estúdio alternativo, que o estúdio oficial está interditado, que minha esposa está meio transformando a casa tipo um Jurassic Park, assim, né, para os gatos não fugirem. Então lá está interditado que está em obras de colocamentos de grades. Então vamos lá, guerreiro! Acertei essa, hein? Essa eu acertei, hein? Volta e meio eu acerto. Eu não tenho fonte, não sei de porra nenhuma, mas umas coisas eu acerto. O guerreiro eu falei, que eu achava que ele ia acabar não tendo essa suspensão toda de um ano e que achava que ele ia participar da Copa. Então já reduziram para seis meses, ele vai participar da Copa, já pode voltar, inclusive, a jogar em maio, né, pelo Flamengo em maio. Gataí, não tinha pensado nisso, hein? Guerreirão ganhou de brinde, se livrou do carioqueta, hein? Parabéns, guerreirão! Mas a defesa ainda vai recorrer e vai tentar reduzir mais ainda essa pena. Eu acho que ainda vai conseguir, eu não acho que vai zerar, mas de repente vai reduzir para quatro meses, três, sei lá, não sei. Mas eu acho que ainda vai reduzir mais essa pena do nosso nobre guerreiro. Essa eu acertei, hein? Essa eu acertei. Fred, mais uma coisa em que eu estava certo ontem, que eu falei, e mais alguém aí falou nos comentários também, que eu não tinha a menor noção se esse negócio do Fred, se era uma boa ideia ou uma má ideia. Lá no GE, no Globoesport.com, o melhor lugar onde você pode se informar sobre todas as notícias do seu clube e todos os demais esportes, está tendo uma enquete lá, e a torcida do Flamengo também está igual eu, sem saber. No momento que eu vi, eu vi por volta de umas 5h30, 6h da tarde, estava 51% não e 49% sim, se a torcida aprovava a vinda do Fred para o Flamengo. Está vendo? Eu sabia que iam reduzir a pena do guerreiro e eu também sabia que não era para saber se era bom ou ruim o Fred vir para o Flamengo. E você? Comenta aí. Teve gente que comentou aí embaixo, mas teve muita gente fiel que não comentou. Por favor, comentem aí toda meia dúzia de inscritos. Inscrito não, inscrito tem pra caralho, né? Mas o pessoal que assiste tem uma meia dúzia aí, mais ou menos. Na sessão do Bota a Mão na Cabeça que vai começar o Especulei-chão-chão, dizem, dizem, tem uma matéria no GE e tal, lá, falando assim, que o Pablo Nazaga está quase certo, o Zeca lateral, que inclusive ele pode jogar tanto na lateral direita ou esquerda, é muito bem-vindo, porque tanto a nossa lateral direita ou esquerda não estão exatamente, não está, nenhuma das duas estão, nenhuma das duas está, não sei qual é a concordância, mas enfim. Para Renê, Trauco e Rodinei, ninguém está exatamente vivendo a melhor fase da vida, então é muito bom ver um cara que pode jogar tanto pela direita ou pela esquerda. Como eu não entendo porra nenhuma do time dos outros, vocês comentem aí se esse Zeca é bom ou não, porque saber mesmo eu não sei. Então, como a diretoria disse, aqueles reforços pontuais, não sei de onde vai sair dinheiro, porque os cafãs que não têm dinheiro, aí só tem 5 milhões, não, tem 15, mas só tem 5, que 10 vai ter que arrumar com a venda de sei lá quem, vai vender o Gabriel, vai vender o Gabriel, ele vai ter que pagar para alguém levar o Gabriel. que o meio campo, realmente, o meio campo tem bastante gente, mas na zaga, Pablo, na lateral, está o de Zeca, né? Aí é aquele pacote tipo Casar Bahia, né? O 2 em 1, porque a gente precisa tanto de lateral direito quanto esquerdo. Aí traz um que pode jogar nas duas, de repente já resolve o problema, não que ele vai poder jogar nas duas no mesmo jogo. E no ataque, talvez o Fred, mas isso aí é uma coisa a se... Branquinha está empolgada. Branquinha agora vai ser uma presença constante em todos os vídeos, porque nessa casa, diferente da outra, ela tem muitos pontos e que tem barulho. Na outra casa era só botar ela no banheiro que não tinha problema, mas aqui tem barulho na casa toda, então ela vai sempre estar latindo em todos os vídeos. É... E o que eu estava falando? É, do Fred, aí tem que ver, né? Se o guerreiro vai ficar ou não. Bom, seríamos um ataque com o guerreiro e o Fred? Antigamente, caralho, é mesmo, né, cara? Antigamente sempre tinha... Era o negócio da dupla de ataque, né? A dupla de ataque. Essa porra morreu. Não tem mais o negócio da dupla de ataque. Agora sempre tem o atacante. Tipo, o Fluminense é o Henrique Dourado. No Flamengo é o guerreiro. Ou é o Viseu. Ou é o Paquetá. Ou é qualquer um lá que o Rueda botar. E acabou, né? Antigamente era muito comum ter a dupla de ataque. Eu não sei o que é que mudou. Vocês que entendem de futebol, falem aí por que essa porra mudou. Tem gente que entende pra caralho, né? Eu não entendo bodega nenhuma. Fora, assim, dessas pessoas que vêm, tem a barca ainda sendo analisada, né? Quem vai sair, quem não vai. Se o Mural vai embora, se o Gabriel vai embora, se o Vaz vai embora, sei lá. E parece que há sondagem sobre Everton e sondagem, não o Ribeiro, o outro, e sobre o Arão também. Vamos ver aí no que é que vai acabar isso tudo. Se a diretoria quiser aprender comigo, na minha Master League, no Pro Evolution Soccer, no Pro Evolution Soccer, que é o comando do Flamengo, administro, e administro muito bem o orçamento, eu contratei, nesta última janela de transferência, Chupa Rodrigo Caetano. Eu contratei Stutman, da minha Holanda, contratei por motivos, né? Eu queria contratar um holandês, eu contratei. Contratei Dudu do Palmeiras, contratei o Hulk, e contratei dois zagueiros gringos, que eu não sei pronunciar o nome, que eu não lembro, que são muito foda. Assim, os caras jogam pra caralho, sério mesmo. Assim, os caras são muito bons. Eu vou decorar o nome dele, se eu não conseguir pronunciar, eu vou soletrar amanhã pros nerds aí. Se tiver algum nerd aí que joga Master League no Pro Evolution, comenta aí embaixo. De repente a gente manda no privado, pra não ficar entupindo o vídeo com informação desnecessária pros outros. Ah, contratei também o Luiz Gustavo. Não, vamos de novo, vamos humilhar o Rodrigo Caetano. Contratei Stutman, Dudu, Hulk, dois zagueiros bizarros de foda. Ainda contratei o Luiz Gustavo, que tá esculachando na volância. Só isso. E já mandei o Gabriel embora, mandei também o Diego embora, o Juan mandei embora porque ia se aposentar, mas enfim, eu tô mitando no bagulho. Aprende o Rodrigo Caetano. Aliás, se o Rodrigo Caetano jogasse pro Evolution, de repente ele entenderia um pouco mais, né, o que é que tem que fazer com a porra do dinheiro, mas tudo bem. Ah, fora todas essas coisas aí, já quando eu tava fechando aqui a pauta, a pauta do roteiro, eu vi também que o Flamengo tem interesse no Wallace, aquele que era do Grêmio e chegou a jogar na seleção, é um volante também, né. E ele foi pra Alemanha, lá pro Hamburgo, parece que tá se arrombando lá, o negócio, o bagulho não tá dando certo, aí tá querendo voltar. E segundo informações, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro estão de olho fazendo sondagem. Eu não tô entendendo. Porque tem dinheiro ou não tem? Ah, não tem. Tem 15, mas na verdade só tem 5. Aí quer trazer. Pablo, Zeca, Fred, Wallace, quer trazer a porra toda. E vai vender quem? Vai vender Gabriel, Muralha. Quanto vai custar, assim, se juntar Gabriel, Muralha, o Vaz, o Geovânio, vai, sei lá, arrumar uns 10 reais, sei lá, uns 5 reais no máximo. E hoje temos o sorteio, de repente quando você ver o vídeo já vai tá rolando, nem sei que horas são agora, porque eu não pude gravar antes, eu ia gravar de tarde, mas tava rolando aqui, barulho da furadeira, martelo e tal. Então, quando esse feed for o ar já vai tá rolando o sorteio, ou de repente já vai ter até rolado, mas peço a compensação, eu estou gravando antes e uma coisa já é certa, parece que o Flamengo tá no pote 3 e vai cair no grupo ou de River Plate, ou Boca Júnior, ou Atlético Nacional da Colômbia, ou do Pearol. Vai começar bem o negócio, aí vamos ver. Eu anotei e tinha mais suposições, mas as suposições são fodas. Pode ser gente pra caralho, pode ser até o Vasco em algum momento aí, se passar aí pela pré-libertadores. Mas enfim, é isso. Vamos torcer pra cair um grupo ok. Mas vamos torcer principalmente aqui, não adianta cair um grupo ok e o Flamengo entrar de nutelíssimo bagulho, né? Não adianta cair um monte de pé rapado e o Flamengo entrou lá com cara de bobão e tal. Tem que entrar com vontade, com a intensidade, que aí o bagulho vai dar certo. Então é isso. Vou deixar pra falar mal da arcoerizada no próximo vídeo. Eu sei que já tem oito, que é o tempo mínimo de honra do canal. E vou gravar agora o vídeo de... De quê? Retroperspectiva da Copa do Brasil. E aí falo mal da arcoerizada lá nesse outro vídeo. Muito obrigado pela paciência de vocês. E até a próxima, frequentadores do Boteco do Flamengo.